Continuamos hoje no Lente Aberta, nosso tour pelo mais charmoso hotel alto padrão de Curitiba, Hotel De Ville Rayon. Hoje nós vamos conversar com o gerente geral do De Ville Rayon, Gerson Honório, sobre o segredo da rede De Ville, uma hospedagem padrão que oferece ao hóspede uma experiência agradável a cada hospedagem. O Gerson me explica que este é o grande desafio do De Ville Rayon, receber do hóspede sempre uma boa avaliação de sua hospedagem. Para que isso aconteça, diversos procedimentos operacionais foram adotados. Nós estamos em um período de processos novos dentro da rede, buscando estabelecer uma continuidade nos serviços e que o cliente perceba sempre que está hospedado que ele tem o mesmo padrão em uma hospedagem e na próxima também. Então a rede passa por uma implantação de gerenciamento por processos. Então o Rayon foi um hotel piloto, juntamente com o Hotel De Ville Curitiba. Então a gente consegue perceber que os serviços vão ganhando consistência, a gente sempre pode perceber que a boa vontade humana no atendimento é fundamental. Mas sendo auxiliado por processos claros e definidos de atendimento, bem como um padrão de avaliação de como esses serviços estão sendo prestados, é importante que a gente tenha qualidade nessa observação de serviço. O Guest Service é um departamento presente nos hotéis da bandeira De Ville. O serviço funciona concentrando em um único ramal todos os serviços do hotel disponíveis ao hóspede. Fornece informações em geral e soluciona o que for necessário durante a hospedagem dos clientes. Precisa do seu veículo, você precisa de um serviço de manutenção, precisa de um lanche, precisa de um serviço para passar uma roupa. Faz a solicitação e esse colaborador que está lá para atender sua mente, treinado para isso, vai planilhar esse serviço. Ele vai anotar e vai acompanhar a entrega. Então para garantir que além de ser entregue, seja entregue num tempo compatível à expectativa do cliente. Se quando entregue, que maneira foi entregue? Que se atendeu à expectativa do cliente. E se obviamente não aconteceu como ele esperava, ele atue a fazer algo que traga a sanar a deficiência no serviço ou qualquer coisa que seja necessária para trazer satisfação ao cliente, antes que ele saia do nosso hotel. A entrega, a qualidade do serviço, tudo que está acontecendo, precisa ser resolvida e precisa ser entregue dentro do que ele cria de expectativa. A gente fala de hospedagem, a gente fala muito diferente de um produto. Você quando compra alguma coisa, você tem nas mãos, você criou a expectativa sobre aquilo e a composição satisfaz. A hospedagem é uma experiência. Então começa do momento que você entra pela porta de um hotel até o momento que você está embarcando no transporte que vem te buscar. Então você constrói a percepção do serviço com todos os detalhes, seja água, toalha, o funcionário que lhe atendeu. Então nós temos consciência disso. Então todos precisam fazer o que é necessário e muito bem feito para que o cliente tenha satisfação. Através do atendimento do Guest Service, o Hotel De Ville Rayon consegue detectar e registrar preferências, gostos pessoais, particularidades e o perfil de consumo de cada hóspede. É por isso que os hóspedes do De Ville Rayon são constantemente surpreendidos durante a hospedagem, com serviços personalizados, vantagens e facilidades. Como parte da experiência de hospedagem no De Ville Rayon estão os restaurantes do hotel. São dois restaurantes que apresentam uma gastronomia impecável. No restaurante Garbo, você vai encontrar o melhor da cozinha internacional, aberto diariamente para café da manhã e almoço com buffet executivo. Falando em café da manhã, este vai ser um dos grandes momentos de sua hospedagem no De Ville Rayon. Já o restaurante Gala é, sem dúvida, a melhor expressão da culinária contemporânea na capital paranaense. Depois deste dia conhecendo o hotel, então vou fazer uma refeição bem saborosa aqui no restaurante Gala do De Ville Rayon. E o meu pedido de hoje é uma recomendação do chefe, então eu só sei que eu falei que eu gosto de carne e o resto ficou por conta dele. Vamos ver o que ele preparou para mim. Bom, para acompanhar a sua carne, um vinho Malbec. Um Malbec é ótimo. Que é excelente. Vamos ver. Está ótimo, gente. Agora, o prato, sugestão do chefe. Está perfeito, né, gente? Para terminar o meu dia aqui no De Ville Rayon, esse maravilhoso prato. É um purê de batata salsa com filé mignon ao molho de vinhos. E agora, com licença, eu vou experimentar essa delícia. E assim eu termino mais um dia como hóspede do Hotel De Ville Rayon de Curitiba. Semana que vem estaremos de volta aqui no Lente Aberta para falar sobre a estrutura de eventos do hotel. Música 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 Música